Oi gente, aê lia, tudo bom? Bem vindos ao book haul de novembro parte 2 ou book haul da Black Friday ou as compras do final de novembro, enfim, vamo lá. Na loja física da Americanas comprei 6 anos depois do Harlan Coben. Eu li a sinopse e achei legal, mas quando eu li a sinopse eu já tinha visto que alguém tinha me contado. Eu não gosto muito de romances românticos, mas esse pareceu interessante assim. É um casal que se separa e 6 anos depois o cara descobre, tenta descobrir porque que a mulher se separou dele, só descobre porque o atual marido dela morreu, uma coisa assim. Enfim, paguei não 9,90 mas 5 reais porque todos os livros na Black Friday e na Americanas estavam com 50% de desconto. Infelizmente só consegui nessa Americanas e só esse livro que tinha lá me interessou. Comprei na Amazon The Heart of Betrayal, que é a continuação do The Kiss of Deception. Eu não li The Kiss of Deception ainda, mas... bom, sei lá, achei tão bonita a edição né? Sim, mesmo que todo mundo já tenha falado sobre o livro e que eu acho que talvez eu não ache o melhor livro do mundo, me sinto na obrigação de ler. Comprei também por 19,90 novelas exemplares do Cervantes, eu sei que eu mostrei pra vocês no vídeo passado que eu comprei ali em e-book, só que tava muito barato, 19,90 e essa edição é muito, muito, muito linda, se liga no índice, olha isso... cada um... meu, é muito lindo. Quando eu fizer a leitura eu vou mostrar direitinho esse livro pra vocês. Os livros que eu vou mostrar agora foram de R$7,80 até R$9,90, eu não paguei mais de 10 reais nessa Black Friday. Foram os livros Brasils, Frutos da Terra, do Neil Lockery, olha o reflexo, o reflexo... Aliança do Crime, do Dick Laird e Jared O'Neill, foi um amigo meu que recomendou a Fif, muito obrigada, se eu não gostar eu vou bater em você. Da Lionel Shriver, comprei O Grande Irmão, eu já tinha ouvido falar muito desse livro ano passado, eu tinha esquecido dele, vi ele na promoção da Black Friday e decidi né, comprar dessa vez e ler. Comprei dois livros de heróis que não são quadrinhos, que são Wayne de Gotham e Últimos Dias de Krypton, porque eu estou falando isso, porque um dos desafios do Romulo Oliveira era ler um livro que fosse de heróis mas que não fossem quadrinhos, nem sei se vai dar tempo de terminar esse desafio, mas talvez dê pra ler o Wayne de Gotham porque ele é fininho, os Últimos Dias de Krypton talvez, depende né, de como que é. E enfim, comprei esses dois livros porque eu também tava curiosa pra saber né, obviamente, porque eles estavam super baratos, um acho que foi R$7,80 e o outro R$8,80, uma coisa assim. E esses foram os livros que eu comprei na Black Friday e agora vamos aos ebooks porque eu comprei acho que bastante até. Os livros da Kozak Naif estavam a R$3,90. Comprei Sangue no Olho, que é um livro bem sugestivo né, vamos ver, eu conto pra vocês. Cinema Video Godard, que eu acho que é um livro que eu tenho em versão física, mas tudo bem porque como é um livro mais pra consulta assim né, então é bom ter ele na mão assim, no celular, no Kindle, enfim. A Contadora de Filmes Extraordinário que eu li e chorei litros Não porque ele seja de todo triste, mas porque sei lá, eu fiquei, meu, chorando o tempo inteiro quando eu li esse livro. Frida Biografia, que aliás eu ganhei esse ebook porque eu tinha comprado outro livro da editora, uma coisa assim Então eu podia escolher, escolhi a biografia da Frida e acho que foi só isso. Tive a impressão que eu comprei milhares de ebooks da Kozak porque estavam a R$3,90, mas não. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado e é o seguinte, dessa vez eu vou tentar manter a promessa de só comprar livros na Black Friday do ano que vem. Tinha duas promoções muito lindas da Darkside que vinham com a sacola lindona dos livros Um Homem Caiu do Céu e Labirinto com uma eco-back linda, maravilhosa, mas não comprei porque já tinha os dois livros seria muito consumismo da minha parte. E The Heart of Betrayal e The Keys of Deception vinham também com uma eco-back muito bonitinha. O cara do Literatura Dark e os Renegados, que é um grupo de youtubers que fala sobre terror, suspense, etc. Eles se juntaram e prometeram não comprar mais livros até a Black Friday do ano que vem. Eu já fiz essa promessa, vocês lembram né? Mas não deu muito certo, a questão é que agora eu vou tentar porque sim, tenho muitos livros para ler e eu tô me confundindo muito assim com as leituras. Eu me inscrevi em vários desafios porque eu queria ter objetivos né? Pra encaixar os livros milhares que eu tenho aqui pra ler e mesmo assim não deu certo. Então se eu não comprar né? Aí eu acabo lendo tudo mesmo sem ter desafios, não que eu não vá participar de desafios para o ano que vem. Aliás, já tô pensando nas metas de 2017. E é isso então gente, quero saber quem vai ter coragem de participar desse desafio, de não comprar mais livros até o sei lá que dia de novembro que vai ser do ano que vem. Vou economizar milhares de reais. Fica assim então, tá? Eu não compro nada, você não compra nada. Na verdade eu tento não comprar nada, a gente economiza milhares e no final do ano que vem a gente compra vários livros com várias promoções, vários brindes. Ou não? Como está chegando o final do ano também, queria dizer que tem vários vídeos que eu já gravei, talvez eu não comente de coisas do final do ano, enfim. E eu vou soltar porque eu vou viajar, pretendo viajar no final do ano. Então é isso, desculpa os 10 mil recados que eu enfiei nesse vídeo, mas é que eu sei que o book haul sempre sai mais ou menos no dia, eu tô gravando agora 1º de dezembro. No máximo até amanhã, dia 2, vai sair esse vídeo. Queria passar esses recadinhos pra vocês. Se eu esquecer de alguma coisa, eu tô usando mais o twitter agora, é arroba mayumi lia e o instagram eu sempre uso, tá gente, arroba liaolivro. Eu sei que confunde um pouco esse negócio de ser tudo diferente, mas agora que já está feito, né? Está feito. Agora sim é isso! Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo e... Desculpe a confusão. Valeu gente!